Olá pessoal do Gabarito Enem, hoje a gente está aqui no Colégio Francisco de Assis, onde o nosso jornalista Gabriel Lopes entrevistou os alunos do Ensino Médio para saber qual a expectativa do Enem e como eles estão estudando. Participou também da entrevista o nosso professor Marcos Veiga. Confira a nossa matéria agora aqui no Gabarito Enem e no Enem Te Conto. Bom dia, estamos aqui hoje com o professor Marcos Veiga, professor de Física do Colégio Francisco de Assis. Professor, como você prepara seus alunos para o Enem 2014? Bom, a preparação é contínua, nós temos que dar continuidade ao conhecimento que eles adquiriram ao longo dos outros dois anos. No terceiro ano do Ensino Médio aqui a gente procura focalizar mais o Enem, trabalhar com questões mais bem elaboradas e voltadas para o Enem. No meu ramo, que no caso é a Física, a gente procura aplicar pouco conceito e muito exercício. E você também é professor do Ensino à Distância, não é isso? Sim, trabalho no Gabarito Enem já há alguns meses já e lá nós procuramos focar também a parte conceitual e a parte mais exemplificada dos exercícios resolvidos. Até porque existe uma diferença entre o ensino presencial e o à distância. No à distância, nós não temos controle sobre o que o aluno faz. Então, a gente procura trabalhar com uma aula mais dinâmica para que eles tenham maior atenção durante as aulas. E o que você espera dos seus alunos, tanto aqui do Francisco de Assis, quanto do online, ingressarem na universidade e no mercado de trabalho? Que eles realizem os sonhos deles. Porque eu acho que se eles conseguirem os objetivos, se eles se dedicarem com afinco, se eles dedicarem o tempo deles ao estudo pelo menos, até lá eu espero que os sonhos deles se tornem realidade. Principalmente, tanto para os do Francisco de Assis, como o do à distância, que todos eles consigam os objetivos. Entendi, muito obrigado, professor Marcos. Bom dia, qual é o seu nome? Bom dia, meu nome é Suelen. Quantos anos você tem? Que ano que você está estudando, Suelen? Tenho 16 anos e estudo no Colégio Francisco de Assis. Ótimo. E como você está se preparando para o Enem 2014? Bom, primeiro de tudo, eu acho que o importante é você estar inteirado sobre as notícias do mundo, porque o Enem cobra muito a questão de atualidade, principalmente nas áreas de ciências da natureza. E também ter uma carga diária grande para que você consiga revisar a matéria com bastante calma, lembrar de alguns conceitos que sejam importantes, formas principalmente de matemática. Então, eu tenho uma carga diária de mais ou menos 4 horas por dia de estudo, mas também uma parte em que eu separo para o lazer, para atividades físicas, que também é muito importante. Tem alguma instituição ou curso que você almeja entrar e por quê? Bom, no momento eu estou indeciso quanto eu quero fazer. Na verdade, eu queria ser empresário, mas eu dou preferência à medicina e direito. Qual a importância que você vê no Enem 2014? O Enem, ele possibilita a entrada de várias instituições, não em várias instituições, mas ele possibilita que você faça várias provas sem ter que fazer vários vestibulares, entendeu? E qual a matéria que você mais teme no Enem e por quê? Química, porque é uma matéria que as coisas estão muito interligadas e eu não... Às vezes eu sinto que eu não vou ter tempo de ver tudo. E qual as suas expectativas com as provas? Você espera tirar uma boa nota? Sim, eu espero ir melhor do que fui ano passado. Ano passado eu não me preparei tanto quanto eu me preparo esse ano. Então, eu espero que o resultado seja satisfatório. E aumentando a universidade, o que você pretende do mercado de trabalho? Bom, as áreas que eu escolhi tem um mercado de trabalho muito abrangente e com uma boa remuneração. Então, eu acredito que com as boas instituições eu consiga ter um bom resultado futuro. E você está confiante? Está se sentindo preparada? Estou. O corpo docente da minha escola me dá a base para isso. Minha escola é muito boa. Bom, pessoal, essa foi uma entrevista com os alunos do Ensino Médio do Colégio Curso Francisco de Assis. Agradecemos a colaboração da instituição e até a próxima entrevista do Gabarito Enem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho